O Senhor de nossas vidas nos abençoe, nos guarde e nos mantenha sempre em sua infinita e misericordiosa paz. A leitura foi muito favorável, porque de Paulo iremos falar como um grande personagem da história do cristianismo e uma da referência muito grande para o nosso estudo dessa manhã. Mas também vamos pensar um pouco, um dos motivos por que nós aqui estamos hoje, por que estamos neste mundo, nós vamos começar já a entender que, já pela leitura inicial, não é obra do acaso. É uma programação, realizada num plano muito maior e superior ao nosso entendimento do que nós podemos imaginar. imaginarmos que existem grupos de pessoas, de seres, que estão olhando por nós, mesmo que nós nos percebamos, que nos querem muito bem, que nos amam sobre a maneira, de uma maneira que nós não podemos confundir com esse amor terra. É um amor muito mais além de tudo isso que nós temos aqui. e que essas criaturas nos estão estimulando o tempo todo a passar essa experiência aqui no nosso planeta, de maneira a angariarmos valores, mas também ao mesmo tempo deixarmos outros valores temporários para trás. ganharmos valores infinitos, valores imortais e deixarmos aqueles da temporalidade para trás. E é nessa luta, nesse desafio do existir, do reencarnar, desencarnar, estar aqui em outro plano, que é o plano espiritual, que a criatura humana às vezes se debate, que a criatura humana tem dentro de si duelos cotidianos, dioturnos, porque parece que ela não consegue encaixar-se numa situação que o mundo lhe exige algo, mas ao mesmo tempo, dentro dela própria, e como que exteriormente algo lhe fala, as vozes desses mesmos amigos, nos estimula a algo muito maior. E é nessa luta que nós temos que trabalhar com esses adversários do nosso ser para a nossa evolução, que é o egoísmo, o orgulho, que é a base de todo o desafio que a humanidade atravessa, e nós, como parte dessa humanidade, aqui estamos vencendo-os. Então, qual o maior obstáculo ao progresso? A evolução. Qual a parede que nós temos à nossa frente? O orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, por quanto o intelectual se efetua sempre. Hoje nós vivemos num mundo de tecnologia muito avançada. O acesso à internet, as redes de comunicação mundial, a informação como ela se transfere de um ambiente a outro com tanta rapidez, eu praticamente posso estar fazendo essa palestra aqui, se ela fosse transmitida ao vivo, quantas regiões poderiam estar, qualquer parte do mundo poderia estar recebendo essa informação. Mas logo após que ela é gravada, ela é colocada, disponível também na internet, se torna novamente um veículo de divulgação da mensagem cristã. E qualquer pessoa que queira ter acesso, fica fácil, disponível, simplesmente num pedaço de plástico, de metal, que nós temos na mão. E essa, talvez, facilidade de interagir-se, de comunicar-se uns com os outros dessa maneira, via eletrônica, tem tornado as pessoas um pouco mais individualizadas no seu próprio mundo, centradas no seu próprio querer somente. Antes, exigia-se uma troca maior de valores, de experiências com outras pessoas no diálogo presencial, onde olhando-se, questionando-se, recebendo instruções, buscando informações uns com os outros, nós íamos coletando essas informações um pouco de um, um pouco de outro. Aquele que tinha um conhecimento de uma determinada área, na agricultura, vamos dizer, nós conversávamos com ele e retirávamos aquela informação. Nós conversávamos com o professor e retirávamos algo da educação, de uma matéria específica, íamos lá e buscavamos. Hoje, esse contexto que nós vivemos no simples deslizar de dedos, nós já temos acesso a qualquer informação que queiramos. Se tornou um volume tão grande de informativo que nós temos, no nosso potencial de aprender, que às vezes nos deixa um pouco atordoados. Nós já não sabemos até mais o que nos informar. É uma exigência interior de estar o tempo todo atualizado, saber o que está acontecendo, como que está acontecendo, por que está acontecendo. E vamos deixando de nos interagir, trocar as próprias experiências, que são os valores vivenciais, e vamos deixando também, muitas das vezes, de contribuir com aquilo que nós temos para contribuir. Então, é válido, mas nós precisamos ter cuidado, porque o progresso intelectual, esse que nós vivemos hoje no mundo, ele vai avançar, porque é natural da nossa própria essência espiritual, o aprimoramento constante. O espírito Lacordaire traz no Evangelho segundo o Espiritismo, que Deus é um artista perfeito, e ele é, que ele é o infinito da perfeição. Ele não aceita, na sua obra, esboços imperfeitos. O que seria um esboço de um trabalho artístico? Quando o artista vai pintar um quadro, ele cria um esboço. Ele não vai direto na obra-prima. A Monalisa, para que ela existisse como obra, que ela é, tão considerada e tão valiosa, o pintor teve que trabalhar vários esboços até chegar naquele padrão final que ele acreditou ser a perfeição do trabalho, que ele queria transmitir aquela essência do sentir, a informação que ele queria transmitir na tela. Ele não chegou simplesmente de uma vez só e fez. Foram vários esboços. Todos os artistas trabalham na música, da mesma forma. Eles vão criando, fazendo mudanças, arranjos, colocações diferenciadas, reestruturando até chegar a uma obra-prima. Nada vem assim da primeira vez e, ao acaso, exige trabalho, aperfeiçoamento. E nós somos obras de Deus. Um quadro vivo do Criador, que ele está pincelando todos os momentos que nós existimos. E ele está trabalhando para que nós cheguemos à perfeição. Não como ele, é óbvio, mas relativa. Ele não vai aceitar jamais que nós tenhamos nenhum resquício, que seja de orgulho ou de egoísmo, porque são como manchas nessa tela do nosso ser. E o Criador, por misericórdia, faz com que a gente cresça e se desenvolva no maior potencial para resplandecer, refletir a beleza dele próprio, que é o Criador de tudo e todos, infinitamente perfeito. Dentre os vícios, qual o que podemos considerar radical? Aquele que é a raiz, aquele que está na estrutura dos comportamentos que nós temos e que se refletem de maneira tão distinta no nosso conviver. Temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Por que os Espíritos trazem essa afirmação para Kardec? Porque na codificação espírita, que são as cinco obras que nós temos, mas principalmente no livro dos Espíritos, quando você digita, se você tiver um arquivo em PDF, que buscar assim texto por texto vai ser muito longo, você digita orgulho ou egoísmo, você vai ver que em várias partes aparece. Centenas, diversas vezes aparece a citação. Egoísmo, principalmente, é do início da introdução até o final. Os Espíritos sempre estão citando, trabalhando em torno dessa questão, dentro da obra, como um todo. E eles dizem, temo-lo dito muitas vezes. Kardec já havia feito milhares e milhares de questões, e os Espíritos sempre falando egoísmo, orgulho, egoísmo, orgulho. Mas egoísmo sempre é a tônica que eles estavam realçando. Então eles já disseram, já te falamos, já, meu filho, um milhão e tantas mil vezes, e parece que o seu ouvido ainda não captou a mensagem. Mas é óbvio que Kardec aceitava isso com a maior boa vontade, porque era assim que ele queria transmitir a mensagem. Como ele o recebia, transferia para nós. Já falei com vocês várias vezes, viu? O egoísmo está na raiz de todos os vícios que vocês têm na sociedade. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios, vereis que no fundo de todos há egoísmo. A pessoa é muito gananciosa, gosta de arrebanhar, de ganhar dinheiro, mas aquele dinheiro que ela ganha, ela gosta de manter, de ter para ela. Ah, porque é uma pessoa carente, faltou para ela na infância, ela não teve muitos recursos. Tudo isso se aplica e se entende. Mas o ser espiritual do qual ela é formada, no fundo, ela quer para ele. A sabarcar, manter, para ele. É o quê? Egoísmo. É uma raiz. A pessoa se sente melhor que todas na capacidade intelectual dela. De certa maneira, é um nível acima que ela sente-se, acima de todos. Ela está também, de certa maneira, pensando mais nela própria do que nos outros, reconhecendo mais os seus valores. E aí que nós vamos ver que se fosse uma árvore cuja raiz é o egoísmo, o orgulho seria o tronco e as frutos dessa árvore. E nós temos aí várias questões que nós temos que trabalhar, uns em maior proporção, outros em menores. E muitas das vezes elas ficam até um fruto meio que disfarçado, assim, aquele fruto que nós falamos... Lá em Minas Gerais nós temos uma coisa assim, é por fora bela viola, por dentro pão bolorento. É a maçã que é linda por fora e por dentro ela está brocada. Goiaba. Eu nasci e cresci no interior. Muitas das vezes nós íamos comer goiaba e criança do interior não tem essa coisa de ir lá, lavar, cortar, bonitinho, colocar no pratinho, igual aqui da cidade, vamos dizer, né? Minha filha e a mãe, vai colocar uma manga para ela, corta, fatia. Não, a gente lá era... Cortava no dente, se sujava todo, amarelava aqui e ia devorando aquela manga, aquela goiaba do mesmo jeito. Só que parece um pouco grosseiro, principalmente, que a gente vai comer depois, mas muitas das vezes nós que viemos do interior, você ia comer uma goiaba que estava linda, você dava aquela mordida assim, assim, ô, ô. Alguma coisa aconteceu, essa goiaba está meio estranha, tem alguma coisa diferente além da semente. E você ia ver, ela já estava brocadinha e às vezes tinha até um bichinho de goiaba. Mas o bicho da goiaba o que é? Ele come o quê? Goiaba, que a gente criança falava, né? Meus pais falavam isso demais. Às vezes eu comia alguns, meu pai falava, meu filho, bicho de goiaba é goiaba, não vai te fazer mal, fica tranquilo. E você vê aquelas reportagens que tem um bichinho que o coco, a castanha do coco dá, e que no exército, quando eles fazem treinamento de sobrevivência, eles tiram aquele bichinho e comem ele. Ai, é grosseiro, é nojento e tudo. É uma fonte de proteínas absurda. É de substâncias para o nosso organismo se manter nutrido. E eles comem aquilo e dizem, a primeira impressão é de que é algo nojento e grosseiro, mas o sabor é de coco. Então a gente tem que aprender que na vida nem tudo é aquela beleza. Por dentro você pode ter uma surpresa. Então aí nós temos os frutos que nós podemos, muitas das vezes, estar nos alimentando deles. Egoísmo, a formação da palavra. Ego mais ismo, que é a formação de sistema. É o estar dando preferência, prevalecendo as questões do próprio eu. E essa palavra ego, ela vai ser agora uma estrutura para nós estudarmos um pouquinho a essência do porquê o egoísmo se baseia também nessa estrutura. O ser que nós somos como um todo já trouxe esse estudo aqui, certas vezes, eu acredito, uma ou duas vezes. E estamos sempre relembrando que o pessoal tem nos agradecido muito. Por quê? Tem facilitado o entendimento de uma grande obra espírita, como um todo, como qualquer outro. Mas que trabalha muito a área da psicologia, principalmente a psicologia mais profunda, a psicologia unguiana, que é a obra de Joana de Ângeles. Então muitas pessoas querem ler Joana de Ângeles, mas quando se esbarram em palavras como self, ego, arquétipos e coisas assim, complicam. Ai meu Deus, isso é incapaz da minha mente absorver. É muito capaz. Você pode sim. É simplesmente traduzir o significado. É você falar a mesma coisa que o especialista daquela área, ou aquele que trouxe a tese, como no caso foi Jung, criou um nome, porque as condições, o ambiente dele exigia-se, que ele identificasse daquela maneira, para que os colegas daquele setor conhecessem também a área técnica. Os termos técnicos. Se você virar no Brasil e falar aqui, agora o pessoal já conhece, principalmente por causa da internet. Falar para o pessoal assim, como é que vocês limpam janela aí nos Estados Unidos? Eu lembro muito disso quando nós chegamos aqui. E na época que nós ainda estávamos lá, ainda se usava muito o quê? Lavar o chão todo com a água, passar rodo, lavar a janela, se jogava água, e passava-se o pano ali, sabão, aquela coisa toda. E eu lembro de eu escutar várias vezes, como é que vocês limpam janela? A gente usa um index. O index, aí a pessoa já ficava na mente dela pensando, nossa, o que será? Isso é uma técnica? É um produto? O que é? Aí você explica para a pessoa, ah, é um produto que tem aqui. Ah, é um limpa-vidros, então. É um limpa-vidros. E o index pegou o nome de certa maneira, que você tem outras marcas, é como o bombril, palha de aço. Pegou. Ah, o que é que você está usando? É um index. Você tem um index aí? A mente nossa já traduz como o quê? O limpa-vidros. Aquilo que nós vamos usar para limpar o vidro. Então, o Jung utilizava essas denominações. Quando ele queria falar de espírito, que ele não tinha esse entendimento de espírito, ele queria dizer o ser superior que todos nós somos, completo. A individualidade completa que todos nós somos. Ele utilizava a denominação self. Simples, não é verdade? Muito. O inglês, então, facilitou mais ainda, né? O todo, o self, o si, o completo. O ser total. Esse ser, até certo ponto, ele se torna inconsciente do seu próprio existir. Quando ele está passando dos níveis evolutivos da animalidade para a capacidade de se encarnar em corpos hominais, ele vai atingir um momento da consciência. Ele vai começar a entender-se como um ser individualizado do grupo que ele está ali. Como certos animais e aves só se enxergam como um grupo. Eles não conseguem se enxergar. Eu, passarinho, estou voando no grupo de passarinhos. Não. Nós, passarinhos, só que ele consegue. Eu, passarinhos. O que ele poderia dizer. Então, quando esse ser começa a sentir-se como um ser individualizado e ter consciência disso, desenvolve-se a consciência do próprio ser, que ele existe como um ser individualizado. Então, cria-se uma parte na psíquica que se chama o ego, que é para comunicar-se com a sociedade, o grupo com que ele se relaciona. Por que se precisa? Porque o todo, que é o self, ele é muito grande para estar se relacionando ainda no nível que nós temos aqui, nesse nível, vivência terra, de grupo reencarnado. Então, ele precisa de uma expressão menor, porque é muito grande você trazer todo esse ser de uma vez. E essa expressão menor é o ego. Ele é o quê? Ele é o, vamos dizer assim, o tradutor, ou aquele embaixador do self, que é o todo espírito, na terra, na reencarnação. Então, ele se confunde. Ele se forma quanto? Quando nós somos crianças, vamos recebendo os valores de família, a reestruturação no grupo que nós vamos nos reencarnando, vai nos definindo padrões e valores da sociedade e da família que nós vamos nos entendendo naquele grupo como um ser participando, mas que eu tenho a minha individualidade. Então, eu vou criando o quê? A personalidade, o ego ali, o ser, Adriano. O Adriano se formou com base nos valores que a família trouxe para ele, que ele observou na sociedade, no grupo que ele conviveu. Tudo isso foi sendo trazido para o Adriano. Então, o Adriano se confunde agora, o ego, o Adriano, o eu, como o ser total que ele é, que não é. O ego, o ser, eu, hoje, aqui, Adriano, essa personalidade é temporária. A Janaína, a Maura, todos nós. Já foram outros, formados, egos e personalidades em outras vidas. O ser total sempre permanece o mesmo. Então, ele se acha o bam, bam, bam. Esse pontinho aí que não vale nada, comparado com o todo, ele passa a se achar o centro de tudo. Ele fala, eu, Adriano, sou o cara. Roberto Carlos fez a música para mim. Eu sou tudo, posso tudo e sei de tudo. E o todo que ele é verdadeiramente, que é o Espírito, fica só esperando o momento de mostrar para ele que não é assim. Existem experiências que nós vamos tendo nas nossas vidas, que nós vamos transferindo para uma parte do nosso ser, que nós não conseguimos lidar com elas, muitas das vezes, para uma parte que nós chamamos de inconsciente pessoal. que é aquele inconsciente, aquelas questões que nós recebemos uma agressão. Uma infância, vamos dizer, um exemplo. Uma pessoa, um familiar, um pai, você vai fazer algo, a título de exemplo, você vai construir um brinquedo, tenta fazer ali um carrinho, você faz aquele carrinho todo atrapalhado, se for um menino, né? E o pai chega, nossa, você é um incapaz mesmo, você não consegue construir nada. É duro escutar isso, é verdade? Uma criança, então, aquele ser absorve aquilo e dói. Aquela dor, ele não consegue ainda, na mente dele, na psique dele, trabalhar maturamente. Se ele fosse um adulto, ele poderia trabalhar isso melhor. Então, o que ele faz? Ele joga para dentro daquele inconsciente. Você vai crescendo, você vai fazer uma experiência profissional. Você chega no trabalho, você já recebeu aquela afirmação do seu pai. Você chega em um ambiente de trabalho, com seu currículo, se apresentando tudo ali, e a pessoa olha para você, ah, não, você não pode trabalhar aqui. mas por que? Ah, você não é capacitado ainda o suficiente para trabalhar nessa empresa. Aí, já veio aquela informação que foi julgada no inconsciente, você vai julgar mais? Essa, eu falo, não, não consigo digerir isso ainda. Eu, incapaz, não é possível, mas vai te doer, você vai julgar naquele inconsciente. Dessa vida, dessa encarnação. Quando vai se acumulando todas essas coisas, cada vez que você reencarna, vai se acumular numa outra parte que nós chamamos de inconsciente coletivo, que as vivências, traumas e experiências também, que a gente tem, e boas, que fica nesse inconsciente total das nossas vidas, dentro do nosso ser todo. Então, o que vai acontecendo lá? Todas as marcas que nós vamos tendo na consciência, nós temos noção do que aconteceu, o ego não consegue trabalhar bem, ele joga no inconsciente pessoal. Quando aquilo vai se tornando difícil para ele se renova, o inconsciente pessoal limpa na próxima reencarnação, eles vão cair todos para o coletivo. E aí nós vamos recheando o nosso inconsciente coletivo de muita coisinha, muita sujeirinha, muito buraquinho. Nós podemos até olhar isso como buracos também, se quiserem, como bolhas, em termos, mas se fosse buraquinhos é como se a gente fizesse um buraco aqui, uma questão nos traumatizar, a gente põe um tapetinho para tampar. O buraco resolveu? Foi tampado? Não. Ele continua lá indo e tem que ser tratado e visto de alguma maneira. Então, o que essas questões todas vão nos trazer? Um adoecimento do ego, desse eu, desse ser que acha que é o todo, ele não é, porque o todo é o ser espiritual, é o espírito, ele está cheio de experiências que ele não tem tratado delas corretamente, de vários conflitos, e ele adoece. Então, o ismo, nesse ponto, ele passa a ter um, a denominação de adoecimento. Alcoolismo, você está sob a dependência dos alcoólicos, você adoeceu, de certa maneira, tabagismo, e por aí vai. E quais são aqueles buraquinhos, aquelas bolinhas que vão ali ficando, que em algum momento a gente tem que tirar aquele tapete e ver, nossa, aqui realmente tem um buraco, às vezes pequeno, mas às vezes tem uma catera, e vai ficando difícil da gente caminhar, como se fosse esse todo aqui o nosso ser, eu sou o ego, e vocês, cada uma das minhas experiências, e eu tenho aqui buracos, e eu vou andando aqui, opa, eu não posso pisar aqui porque tem um buraco, não posso pisar ali porque tem outro, uma hora eu distraio e caio. O que pode acontecer? Uma delas, daquelas explosões, ou daqueles buracos, culpa, o ego se condena, ele não aceita o fato de ter cometido algum erro, de ter se equivocado em alguma atitude, é natural errarmos, quem nunca errou? Impossível, toda experiência, todo aprimoramento exige um processo de aprendizado, do erro e acerto. Então o que pode ser a culpa, de certo modo analisada? A culpa lúcida, ela não perturba o nosso ser como um todo, eu analiso, vi que errei, nossa, eu falei para aquela pessoa determinada coisa em um dado momento, eu fui muito rude, muito grosseiro e não deveria ter sido. Eu vou procurar me desculpar, mas eu não vou me maltratar. A culpa tormentosa, o remorso, o toque, que é transtorno obsessivo-compulsivo, pânico, autismo e esquizofrenia, é quando fica num nível mais conflitante. eu não consigo trabalhar aquele fato, aquele acontecimento de uma maneira que o meu ser aceite aquilo e entenda que é uma incapacidade ainda do meu ser. Eu, de certa maneira, vamos dizer assim, eu estava dirigindo no trânsito com muita pressa, não respeitando a sinalização, não dando preferência às pessoas e, de certa maneira, eu causo um acidente. Aí, uma pessoa que se envolveu, digamos, o outro carro, a pessoa morre, a pessoa desencarnou. Responsabilidade de quem foi a causa do acidente? Minha, porque eu agi de maneira irresponsável. E eu olho aquilo, não consigo trazer para a culpa lúcida, que foi uma atitude minha trazida por um comportamento de estar apressado, que é inadequado, mas eu não quis fazer com que aquela pessoa morresse, mas acabou acontecendo pela minha inconsequência e responsabilidade. Então, eu vou ficar com aquele remorso. Eu matei, eu matei, eu não podia ter feito isso, eu errei, eu errei, eu não presto, eu não sou nada, eu sou um ser que realmente não deveria nem existir. Pode vir todos esses pensamentos. Posso chegar aí, ter transtornos compulsivos, pânico, esquizofrenia, tudo isso. Atitudes equivocadas para um outro exemplo, para atingir níveis numa determinada empresa, eu estou começando aqui, eu vejo que eu quero chegar lá, eu vou derrubando pessoas que podem estar acima de mim. Vou criando situações, destacando muitas das vezes, ingerências. É uma coisa que acontece muito, né? As pessoas que estão subordinadas observam os chefes, os gerentes, os superiores e vão vendo os erros. Nós somos muito assim, para achar o erro é muito rápido. para ver e valorizar os acertos, tem hora que dá trabalho. É uma incapacidade nossa ainda. Então, muitas das vezes, nós realçamos aqueles erros dos gerentes, de quem está superior, para que eles possam cair e nós subirmos. Aí cai um, sobe outro, cai um, sobe outro. Isso acontece muito no meio empresarial. Ficar apontando, olha aí, viu? Perdeu dinheiro, por quê? Aquele cidadão fez uma aplicação mal feita, tomou uma atitude equivocada, aí hoje a companhia está pagando. Então, tá bom, nós vamos demiti-lo e vamos colocar você agora no lugar dele. É uma atitude equilibrada, é uma atitude de valor crescer dessa maneira? Não. A nossa consciência vai nos dizendo o tempo todo, nós vamos fazendo aqueles buraquinhos, porque estamos agindo contra uma lei universal, que é a lei de amor, que é a lei que nos demanda exigir amor uns para com os outros, respeito, sabermos conviver bem dessa maneira. A consciência vai cobrando. Quando nós chegamos lá em cima, você chegou aqui. Olha a consciência falando, hein? Você chegou aqui, conseguiu a posição, o status que você queria, mas a que preço? Quantos você derrubou? Quantos você teve que caluniar? Quantos você teve que deixar o erro, você poderia ter alertado, deixar o erro acontecer e não fez? Você não agiu bem. E aquela pessoa atingiu um ideal para a sociedade valorosa, uma posição de destaque, mas com a consciência pesada, com a consciência agitada, não está em paz. E isso faz com que muitas das vezes as pessoas até, depois de estarem nessas posições, comecem a desenvolver síndromes do pânico. Não é que todo mundo que tem síndrome do pânico tem essa atitude, gente, mas é uma referência. Atitudes equivocadas. Eu passo a ter medo de que aquilo se revele de ter que encarar em determinado momento as ações que eu mesmo realizei. E pode ter a culpa terapêutica, que é quando o quê? Eu encaro o que eu fiz, eu sei que eu sou responsável, me arrependo e vou procurar o quê? Refazer-me. Se eu não posso refazer-me com a própria pessoa, com a situação que eu me equivoquei, eu vou refazer com a sociedade, com o grupo, de alguma outra forma. Se eu matei alguém em um acidente, fui o responsável por aquilo, eu vou procurar agir de forma esclarecer pessoas naquela área, andar com mais cuidado, dirigir com mais cuidado, ou ir para hospitais, fazer atendimentos, emergências, procurar asilos, próprio trabalho de rua, auxiliar as pessoas que estão na medicância na rua, que podem morrer de fome. N, N, N possibilidades. Qualquer trabalho no bem, qualquer atividade em prol da vida do próximo, vai fazer com que a nossa consciência se estabeleça em relação àquele ato. aí o Holmes Simpson dá uma dica muito boa, não sei se é boa ou não, mas a culpa é minha, eu coloco ela em quem eu quiser. É bem assim não, não é? Nós não temos todo esse direito não, a responsabilidade é minha e eu tenho que assumir ela em todos os momentos. E o Chico sim, esse traz uma palavra sábia como sempre, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. É linda essa afirmação do Chico. Ela nos tira a responsabilidade do ato? Não. Mas nos convida a dar um passo à frente para termos uma atitude proativa. Terapia, terapêutica, aquela que nós vamos ser capazes de nos tornar ou aqueles que vão refazer dos próprios erros. O ciúme, desejo de posse. Quem já sentiu ciúme aqui? Ou melhor, quem nunca sentiu, né? Você querer, muitas das vezes, deter aquele ser, ter ele de maneira como se fosse uma propriedade. O ciúme, em certo aspecto, aquele zelo, aquele cuidado, principalmente nos relacionamentos afetivos, é natural. Ele é até gostoso, para dizer a verdade. Ele é até bom, porque demonstra um carinho, um afeto, uma atenção, um cuidado mesmo com aquele que a gente cuida, com aquele que a gente gosta. Agora, aquele excesso de proteção, de defesa, como você cesear a pessoa em tudo que ela faz, tem pessoas que, eu sei que não é o nível de vocês aqui, né? Vamos dizer assim. Mas tem pessoas que constroem como que uma barreira em torno do ser que eles têm como aquele ser que eles são. Eles não querem que ninguém se aproxime, eles não querem que aquela pessoa também saia para fazer nada por conta própria, sem que ele esteja ditando o que fazer ou não fazer. Para que ele se sinta seguro em relação àquela pessoa. É uma insegurança? É. Mas é mais do que tudo, um sentimento de posse. é um agrilhamento. De todas as enfermidades que acometem o espírito, o ciúme é aquela a qual tudo serve de alimento e nada serve de remédio. O ciúmento, qualquer atitude, é motivo para ele se estressar e até brigar com a própria pessoa que ele gosta. E nada que os outros digam, nada que a própria pessoa revele para ele a título de esclarecimento, da confiança que ele pode ter, vai ser capaz de fazer com que ele se sinta melhor. Podemos ter a inveja. É tudo tema leve, né, pessoal? Eu sei que é difícil de digerir, mas fique tranquilo, vai chegar um momento que a coisa vai melhorar. O ego que não aceita o triunfo alheio, aquela questão que nós colocamos no próprio meio empresarial, né? Tenho certeza que se ele pudesse, ao invés da gravata, ele cortaria a garganta do sujeito com a tesoura. A inveja nada mais é que o ódio à superioridade, o mantagasa. Olha que frase, né? Você não gostar que uma pessoa esteja acima. nós termos inveja é algo nocivo. Nós termos admiração e queremos atingir o mesmo patamar é necessário. Porque senão, para quê? Como que aconteceria o progresso? Para que que os espíritos mais evoluídos viriam à Terra? Para nos estimular a subir degraus. É como aquele professor, aquilo que nós dissemos a respeito da obra de Joana de Ângeles. Se eu chegasse aqui e falasse para vocês assim, vocês são incapazes de entender Joana de Ângeles e psicologia inguiana e nada disso vai entrar na sua cabeça nunca. Como vocês se sentiriam? Eu me sentiria mal se eu estivesse na plateia. Ao passo que se chega, como nós procuramos chegar e tentamos atingir um pouco, pelo menos, esse objetivo, é fácil, é simples, é descomplicado. Não vai no profundo, vai no básico para você entender o superficial para depois você começar a ir no mais profundo. Ninguém começa nadando na piscina que tem a parte funda, você vai no mais raso, você vai começando a dar as primeiras braçadas, ganhando confiança. Você não prende tocar um instrumento digitando todas as partituras, você vai nota por nota, catando notinha, você não digita no teclado da noite para o dia, você cata, cata letras que a gente fala, depois você nem olha mais e você já faz todo o processo. Então, é um passo de cada vez. Isso faz com que a gente consiga estimular em nós o que há de melhor. Então, admiração é uma coisa. Inveja, querer ter o que o outro tem ou querer que o outro perca para que eu me sinta melhor porque ele caiu e está mais nivelado comigo, é nocivo. A inveja é uma confissão de inferioridade. É uma verdade, eu sou tão pequenininho que eu não consigo subir, eu quero derrubar o outro. E moralmente, acontece muito. Chico e de volta certa vez estavam juntos e eles viam assim que as pessoas os tratavam de certa maneira que não estavam de volta se sentindo muito confortável com aquilo. Ele percebeu que era uma certa bajulação e muitos até procurando realçar detalhes da vida dos dois que eles também como seres humanos aqui na Terra tiveram seus pontos falhos. Deram seus escorregões, opa, deslizei aqui no trato com tal pessoa, talvez não tenha levado uma palavra totalmente edificante quando eu gostaria. Então as pessoas às vezes pegam todos aqueles pequenos deslizes e tentam realçar. Então o Divaldo com o Chico certa vez no evento falou, é Chico, às vezes a gente tem muito cuidado, né? Porque as pessoas não perdoam. Muitas das vezes temos os fiscais das nossas vidas, parece que eles enxergam até as outras encarnações. E Chico fala para ele, olha Divaldo, tem uma história que o Emmanuel me contou certa vez que era de um circo que tinha dois palhaços. E esses palhaços eles subiam numa corda e ficavam lá no alto. E o povo vibrava quando eles iam caminhando naquela corda de um lado e para o outro e faziam que ia cair, não cair, um se segurava daqui, dali, e o povo ria, se divertia com aquele quase cair. Eles tinham a rede de proteção embaixo. Mas aí quando se tirava a rede de proteção o público ia ao delírio. Aí sim que o pessoal gostava. E o Divaldo escutando aquela história, falou, mas cabe a nós sempre manter, mesmo que seja contra o gosto das pessoas, aquela rede embaixo porque a gente sabe que está sujeito a cair a qualquer momento. Porque nenhum de nós tem esse equilíbrio para estar caminhando na corda da vida o tempo todo. E o Divaldo pergunta, por acaso esses dois palhaços você quer dizer alguma coisa para nós? É, meu filho, somos nós mesmos. O povo está doido para ver a gente cair sem a rede lá embaixo e se esborrachar. Porque assim eles vão ter dois a menos para incomodá-los no seu dia a dia da vida terrestre. A raiva, que é o ego ferido, né? Algo acontece comigo, alguém tem uma atitude que eu gostaria de fazer de alguma maneira e a pessoa para mim se torna o pior elemento da terra, alguém que eu quero até exterminar. Às vezes poderia ter sido uma pessoa querida antes, mas por ter tido uma atitude que me contrariou passa a ser às vezes até um grande inimigo. Então quando você tiver raiva, imagine o seguinte, você está apontando um revólver para você mesmo, viu? É uma verdade. E querendo que o outro seja assassinado. Porque você primeiramente está vibrando naquela frequência de ódio, de desejo do mal para o outro. Mas é você que está absorvendo toda ela primeiro. Então você acaba se envenenando. A raiva é um veneno que bebemos esperando que os outros aqui morram. O medo, aquilo que se esconde, né? Tem medo de fazer tudo. Hoje nós vivemos num mundo que as pessoas estão com tanto medo. É tanta coisa que as pessoas temem hoje em dia que é absurdo. Está chegando, tem gente que tem medo de barata, outros tem medo de perder o dinheiro que tem, outros tem medo de perder a beleza, a juventude. Isso vai perder mesmo. Chega o momento que você vai ter que se dispor disso. Porque o dinheiro vai ficar aqui, vai mudar de mãos. A beleza está no corpo, o corpo vai se desfazer em algum momento. Nós vamos desencarnar. Não tem como. Isso daí, só o espírito vai permanecer com essa beleza toda. E tudo é transitório. Tem uma obra que fala do Carlos Louros Pastorino que é da impermanência e imortalidade. O que ele fala? Ele fala que nós não conseguimos nos banhar no mesmo rio duas vezes. Por quê? Ou o rio não é o mesmo ou nós já não somos mais a mesma pessoa porque mudamos o tempo todo. E é uma grande verdade. Aquelas águas que ali passavam antes quando nós estávamos já não são as mesmas. Elas já se foram para o oceano. E nós, muitas das vezes, entrando e saindo de uma experiência, aprendemos valores, adquirimos novos valores e já não somos mais exatamente aquela mesma pessoa. Então o medo muitas das vezes que a covardia vem junto é o medo com sentido. Coragem é medo dominado. Mas não vai encarar um ursão desse daí não, viu? Fique tranquilo. Tudo é considerado impossível até acontecer. Olha o Mandela que fala linda, né? Ele que ficou mais de 20 anos na prisão e soube perdoar todos aqueles que fizeram o mal para ele. 20, mais de 25 anos que ele chegou a ficar. 27, né? Olha para vocês verem. É uma vida. O que uma pessoa faz em 27 anos? Ela nasce, ela toma leitinho da mamãe, ela cresce, vai para a escola, ela dá trabalho, ela vai para o primário, para o médio, ensino médio, vai para o ensino superior, sai com 22, 23 anos, pode fazer até um master, né? Pode fazer um doutorado, ter um bom trabalho e já começar a sua família por aí. 27 anos, o cidadão passou numa cela solitária. Eles queriam que ele enlouquecesse, mas não conseguiram. Fizeram simplesmente com que ele se engrandecesse, porque aquela cela prendia um corpo, mas o espírito Mandela sempre se tornou livre para ir onde ele queria. E a tristeza, o ego não aceita as experiências da vida. Tudo aquilo que nós queremos de um jeito, ah, eu quero ser uma business woman, no ramo de limpeza de casas, de sucesso. Só tem gente trabalhando para mim, eu não vou fazer nada. Só chegar lá, deixar o pessoal e ficar de boa, tranquila. Ou vou ser um grande empresário de sucesso. Uma referência anterior que hoje já não é tanto, o Mike Batista, caiu, infelizmente, caiu. Mas porque utilizou métodos equivocados, egoístas, para crescer. Então, muitas das vezes, nós não atingimos aqueles objetivos e entristecemos-nos com a vida. Eu quero ter uma casa linda, um palácio, eu não consigo e vou entristecendo. Eu quero um trabalho de ter off, trabalhar em escritório para não ter que me desgastar fisicamente. Eu não consigo, só aparece trabalho braçal. Tudo isso. Na vida, no nosso dia a dia, há muito mais motivos, na verdade, eu sei. Porque nós estamos num planeta de provas e expiações. É a condição que nós ainda estamos vivendo. Está mudando, pouco a pouco. mas a maioria das coisas vem nos desafiar e nos entristece. Nós vamos fazer uma prova, esperamos um resultado, por algum motivo nós não conseguimos atingir aquele objetivo, nos entristece. E tem pessoas que têm todo motivo na vida para ficar muito tristes e chorosas. Esse homem aqui foi uma delas, o Vivian Thomas. Ele nasceu aqui na Luciana, na cidade de New Iberia, em 1910, numa época que o racismo, a segregação ainda estava muito forte aqui nos Estados Unidos. Nós tínhamos uma questão muitíssimo séria nesse aspecto, que é o egoísmo de raça. Imaginar-se superior a outros simplesmente pela cor da pele, que não é verdade. O ser espiritual não tem cor, não tem sexo. E o Vivian Thomas já começou errado a reencarnação dele, porque colocou nele um nome de menina, um nome de mulher, Vivian. Vocês perceberam esse detalhe? Então, já por aí, imagina o espírito. O André Luiz nos traz que é um encontro entre os pais, a espiritualidade e o espírito que vai reencarnar naquela família muitas das vezes. E eles ali vão elaborar planos. Vocês escutaram a leitura inicial. Há um projeto, há uma programação. Então, os espíritos que nos querem o bem, eles preparam o ambiente, vão na família que vai nos receber. É toda uma estrutura organizacional. Então, imagina você como espírito e chega na sua mãe, no seu pai, vocês vão me receber? Vamos, meu filho, nós vamos te educar, fazer o melhor por você. E vamos te dar o nome de Vivian. Poxa vida, Vivian? Edward, John, alguma coisa assim mais forte, né? Robert Val. Não, meu filho, eu sempre quis ter uma menina que você vai se chamar Vivian. No matter what. Olha o Vivian espírito, né? Poxa vida, minha mãe, está difícil, hein? Começou mal essa história. Ele reencarna negro, numa época que todo mundo em relação à cor da pele estava discriminando absurdamente. Até o banheiro era diferenciado. Ele reencarna nessa família pobre, negro, com nome de mulher. Vai estudar na época quando ele já tinha 19 anos, tenta fazer suas economias, que o sonho dele era fazer faculdade. O pai que era marceneiro lhe ensinou o ofício e ele era um extremo habilidoso nessa arte. Com 19 anos, ele já havia economizado algum dinheiro. Vem em 1929, a grande depressão. Os mercados financeiros caem, o mundo passa por uma crise violenta. Dinheiro nos bancos, acabou. Todas as economias que ele havia guardado se foram. O sonho da faculdade se foi. Mais um motivo para se entristecer muito, não é verdade? Vai continuar a sua vida. Trabalhar, lutar de novo. Chega no trabalho, a grande depressão fechou muitos postos de trabalho. Estavam dando preferência àqueles que tinham família ao invés dos solteiros, que é óbvio, que é mais natural que aconteça. Ele perde também o trabalho. Não tem mais trabalho. Procura outros meios de se acertar, uma nova profissão, uma maneira de ganhar a vida e arruma um trabalho em um laboratório de um médico, de um cientista. E qual o trabalho que o Vivian arrumou? Cuidar do canil. É triste, viu? Para quem tem cachorro ter que escutar isso, mas eu tenho que falar. Naquela época, se utilizava os cães para poder fazer experimentos, para conseguir ser recursos para trabalhar na medicina, técnicas cirúrgicas, maneiras de fazer com que as pessoas pudessem ser operadas de uma maneira mais segura. Então, tinha que ser feito em algum animal. Então, nós sabemos que os macacos e os cães ainda até sofrem hoje em dia muito. Na área de cosméticos, os cães ainda sofrem muito. Viu, pessoal? Muito cuidado com isso daí. Mas, ok, ele foi cuidar do canil, cuidar dos animais, para que o médico Alfred Blalock pudesse... Isso, diz Blalock. Não errei, não. Pudesse fazer o trabalho dele. E esse médico, fazendo seus experimentos, ele estava trabalhando numa área que estava acontecendo muitas questões com crianças que elas nasciam com um problema cardíaco e elas, por uma deficiência, que nós temos o coração dividido em quatro partes, como se fossem quatro cavidades. Então, quando elas com o coração bate, o sangue sai de uma parte, passa para a outra e ele circula pelo corpo. Nós lembramos dessa parte, é verdade? Então, o sistema venoso e o outro sistema que nós temos... Qual que é? O outro venoso, ó, viu? Como é que a professora sabe direitinho? Então, nós temos a limpeza, o bombeamento para que ocorra a limpeza do sangue no organismo e atingir as extremidades dos órgãos para mantê-los vivos. Essas crianças vinham com uma parte dessas cavidades afetada geneticamente. O que que acontecia? O coração não conseguia, de certa maneira, bombear o sangue no volume necessário para que o sangue circulasse, se limpasse, oxigenasse e a pessoa mantesse a integridade física. Então, essa deficiência fazia com que elas ficassem azuladas. A deficiência em si chamava-se tetralogia de faló, por outras questões, divisões e nomes que se davam naquela região do coração. Mas a tetralogia fazia com que as crianças tivessem uma síndrome que se chamava síndrome do bebê azul. Então, elas nasciam e muitas nem sobreviviam. Iam ficando azuladas porque o sangue não oxigenava e a criança morria, falecia. Naquela época era algo que acontecia muito. E esse médico buscava induzir nos cães, nos corações deles, a problemática, para tentar, através de métodos cirúrgicos, opções, fazer com que a solução pudesse surgir. E era um pesquisador. e o Vivian o acompanhou, cuidando dos cães. E nos intervalos, no tempo que ele possuía, pouco, livre, ele aproveitou para pegar livros que o médico possuía no seu laboratório e estudá-los. Livros de medicina, de técnicas cirúrgicas. E foi se interessando cada vez mais. Limpava um pouquinho, tinha um tempinho, ia lá estudar. Levava outro pouquinho, ia lá estudar. E o homem tinha uma mente tão avantajada. Tudo para ser uma pessoa super orgulhosa. Um espírito muito orgulhoso intelectualmente. Mas a vida já veio ensinando para ele que ele tinha que vir por baixo, desde o início. Negro, por nome de mulher, sem trabalho praticamente, limpando o canil e trabalhando em uma área que ele sempre sonhou, mas de auxiliar. E o médico percebeu que ele tinha um grande interesse e pediu a Vivian que ele pudesse auxiliá-lo então. Começou a utilizá-lo mais e lhe dar mais oportunidades. E tem um filme, Things the Lord Made. Right? Que é fantástico. É a história de vida dele. Vocês valem a pena assistir. Então o médico, pegando ele para auxiliá-lo dessa maneira, o Vivian mostrou para ele que tinha uma habilidade. Marcineiro, exímineo, as mãos sempre trabalhadas de maneira a fazer objetos ali, artefatos. Ele criava ferramentas juntamente com esse médico para promover recursos que não tinha, gente, 1910. Não tinha cirurgia laser, não tinha computador, não tinha nada disso, não. Era um corte mesmo, fazer tudo grosseiro. Então ele desenvolveu equipamentos, artifícios, artefatos cirúrgicos para aquilo. E o Vivian foi se tornando tão experto, mas tão bom e conhecedor daquilo, que ele conseguiu, através dos estudos, perceber que faltava-se uma forma que o sangue pudesse passar mais rapidamente para outras partes do coração. então você olhando o resultado, o que ele fez? Pegou as veias, simplesmente colocou uma conexão, fez um bypass ou uma conexão que passe por fora. Ou seja, o coração, ao invés de ter que ter todo pelo coração, ele fez um sistema que ele tirou um pedacinho, uma ramificação e fez com que o sangue circulasse por outra parte. Dividiu, ao invés de forçar tudo de um lado, dividiu o processo. Simples, né? Mas vai você, eu, nós, com um problema nas mãos, achar a solução. quando a lâmpada, que hoje nem existe mais, Thomas S. estava fazendo a lâmpada, com mais de mil tentativas, todas queimavam o filamento, que passava corrente naquele filamentozinho, vocês lembram dessas lâmpadas? Ou já esqueceram? Tem gente da minha época ainda, né? E ela esquentava, brilhava e gerava luz. Mas, simples de ver funcionando até quando ele criou. Por quê? Até que ele decidisse todas as vezes que ele fazia aquilo que queimava, o que está faltando? Não era o que estava faltando, era o que tinha que tirar. Era o ar que ficava dentro do vidro, fazia com que o filamento se aquecesse muito rapidamente e, num processo de aquecimento, né? Muito extremo, ele rompia-se o fio. Então, quando ele tirou o ar de dentro, criou o vácuo, acabou. Não tinha mais aquela troca com o próprio oxigênio dentro do bulbo. A lâmpada funcionava. Claro, tinha um período de vida, mas funcionava, na verdade, gente. Então, quer dizer, você olhando assim, depois que descobriu, nossa, mas é tão óbvio isso, né? E o homem lá, estudioso, viu aquilo. O Vivian foi a mesma coisa. Ah, mas é tão óbvio, né? Pois é, o óbvio, às vezes fica difícil de se enxergar. E ele descobrindo aquilo, tem um bebê, é lindo a história nesse momento. Um bebê chega, os pais tentam recursos para ele, e o médico se propõe a fazer essa cirurgia. Ele fala, o Alfred Barrow, a única saída é essa cirurgia. Ela é experimental. Não fizemos em pessoas, em seres humanos, só em animais. Tudo indica que funciona. E ele começa a realizar. Pede as instruções do vívido, mas ele não pode participar porque ele é negro, ele não é médico, não é cirurgião, e por todos os outros médicos do hospital, que era o Thomas Hoppe, ele é considerado incapaz de fazer. Então o médico começa, e a coisa num dado momento se complica. E aí então o médico chama o Vivian para poder auxiliar. Ele fala, a única maneira de eu conseguir terminar isso aqui é se o Vivian me auxiliar. E os médicos recusam, ele fala, ele como era o coordenador cirúrgico do departamento, ele fala, eu exijo ele aqui agora, ou essa criança vai morrer. Chama o Vivian pelo microfone e o Vivian vem, não pode fazer a cirurgia. Ele não pode tocar porque ele é médico, ele poderia ser preso pelo exercício ilegal da medicina. E ele conhecia mais do que o próprio cirurgião que estava fazendo. Colocou um banquinho atrás do médico e ficou olhando, olhando e dando as dicas. Vai aqui, corte ali, tira isso, faz aquilo outro e tal. Orientando o médico. E o médico fez a cirurgia, o Alfred Blalock, e foi exitoso. E a partir dali, foi se realizando o mesmo procedimento com sucesso em outros hospitais. Mérito de quem? Dos dois. Mais de quem? Do Vivian. Nem médico foi reconhecido. Foi depois com o diploma honorário, até mesmo uma estátua da própria pessoa dele foi colocada na frente da faculdade. Mas ele precisou de reconhecer em determinado momento que a capacidade dele, apesar de ser tão grande, de ele poder ser uma pessoa extremamente orgulhosa, talvez fosse até um espírito muito orgulhoso, não é verdade? Que veio passando por todas aquelas situações para poder mostrar para ele, você tem que ficar por baixo. Que serviu a nós, humanidade, de uma maneira tão bonita, trazendo a cura de uma doença que todos estavam temendo tanto, de uma maneira simples. de uma maneira que ele renunciou aos próprios valores. E na vida, nós vamos estar sempre sendo provados nesses aspectos. Do orgulho, do egoísmo. Aos valores que nós podemos transferir às pessoas e aos valores que nós podemos receber delas. Quanto mais solidários nós nos tornamos, o ano nos traz, menos solitários nós ficaremos. Nós conviveremos com mais harmonia. Kardec nos traz que no mundo que nós vivemos, o egoísmo ainda que muitos de nós praticamos, é resultado do fato de nós crermos que ninguém vai se preocupar conosco. A partir do momento em que as pessoas começam a perceber que uns se preocupam uns com os outros, que eu sei que tem alguém se preocupando comigo. Que se eu estiver na situação difícil, eu vou ter alguém que vai ser capaz e vai se promover a socorrer-me. Eu também vou ser capaz de fazer o mesmo. Isso vai trazer grupos de solidariedade. É o que nós trabalhamos aqui em ponto menor, dentro de uma casa espírita, dentro de um ambiente como esse, sermos mais solidários uns com os outros, a ir nos asilos, a trazer a comida aqui para que se faça o almoço, a dedicar o nosso tempo participando das atividades, colhendo esse conhecimento, para crescermos como pessoa. Paulo, toda a sua vida, antes de ser Paulo, foi Saulo de Tarso, um homem orgulhoso, de certa maneira, pela raça que ele viu nela, a posição que ele ocupava, e ele executou muitas pessoas. Executou o próprio cunhado, que era Gesiel, Estevam depois, um grande pregador cristão. Leia um livro Paulo Estevam e vocês vão ver que história mais linda. E ao executar o próprio cunhado, ele perdeu a chance de ter o casamento, o amor na terra da Abigail, que era irmã de Estevam e que não conseguiu estar com Paulo. Ela sim aceitaria, mas Paulo não conseguiu aceitar aquela situação, traumatizou sobre a maneira. As portas de Damasco, a revolta dele foi tão grande de ter perdido o grande amor de sua vida, que ele foi a Damasco buscar matar Ananias, que era um grande divulgador cristão. E as portas de Damasco, Jesus lhe aparece em espírito e ele se fica, ele fica cego. Cai do cavalo e Jesus lhe diz que entre na cidade para que possa buscar Ananias. Ananias o encontra, o restabelece, a visão, e ele sente a necessidade, aquele contato com Jesus foi tão forte para ele, que quebrou todo o orgulho que ele possuía de raça, o egoísmo, de achar que só dentro do judaísmo tinha-se a verdade, que ele foi aprender a fazer o tear. É como você pegar um juiz da suprema corte e falar com ele que você vai lavar banheiro. Imagine a situação que nós colocamos a pessoa. Então você agora vai começar de baixo. Ele foi para um deserto, aprendeu novamente, refez as técnicas do tear para viver daquilo e divulgar o cristianismo entre os povos. Só que ele foi perseguidor, matou muitos, fez várias crueldades em nome da lei mosaica. Agora ele, como perseguidor e cruel adversário dos cristãos, se tornaria o maior divulgador. Aceitariam a mensagem dele assim com tanta facilidade e a presença daquele homem? Não. Ele teve que se abater de todo o orgulho para poder mostrar humildemente a eles que ele queria servir ao Cristo da maneira como melhor pudesse. Até o ponto em que se dedicou tanto que passaram a acreditar nele. O tempo fez com que isso acontecesse, porque os atos e as atitudes dele mostravam. E há um momento que mostra que Paulo está em uma assembleia de cristãos que já frequentavam aonde ele estava, fundando igrejas que ele viajou muito e os soldados entram para pendê-lo, porque estava praticando atos contra o sistema ou o regime. Os romanos dominavam política e militarmente naquela época. Então, ele seria condenado a 39 chicotados. Paulo é preso, as pessoas que estão ali tentam de certa maneira reagir e ele diz que não. Que a atitude do cristão naquele momento é manter-se confiante e sereno que acima de tudo das armas dos romanos está o amor de Deus e devemos ter sempre o coração em paz em relação às agressões que recebemos no mundo. Ele é chicoteado e quando começa a receber aqueles açoites, Paulo se desprende em espírito e sente uma certa leveza e vai para um ambiente de paz, de tranquilidade. E ele sente que as dores daquelas chibatadas não lhe pegam mais no próprio corpo, ele não sente. É o primeiro êxtase que Paulo tem espiritual. Um trabalhador do bem, nem mesmo o corpo é afetado. As dores não são sentidas. chicotes que eram cruéis possuíam lâminas nas suas pontas para cortar mais fundo a carne. Apedrejado por diversas vezes todas as cidades que ele entrava ele saía preso, recebia chibatadas e levava pedradas. Ele era um homem muito bonito. Tem uma cena que Emmanuel nos traz que ele chega num cavalo branco numa carruagem que era uma coisa como se nós formos olhar hoje alguém chegar a um galã de cinema assim, vamos dizer, qual o bonitão que tem hoje em dia? Pode falar, gente, não tem problema não. Tom Cruise, Brad Pitt, George Clooney, num terno assim, todo italiano, num Porsche branco, numa Ferrari branca, quem não olha? Até eu olho, nossa, que coisa, hein? Ele saiu daquela posição e era tanta pedrada, tanto açoite que ele recebia que ele desfigurou o corpo. Mas apesar daquele ser todo desfigurado, todos amavam o Paulo. porque a essência de Paulo refletia a luz. Na obra do Criador, aquele era um quadro que já estava começando a mostrar as nuances do verdadeiro ser espiritual que ele era, não o ego, Saulo. Mudou o nome para Paulo, como vocês perceberam. E fechando a nossa história, mais resumidamente, certo dia ele é preso novamente dentro de uma assembleia. E dessa vez ele é levado para ser julgado. e todos ficam muito tristes e dizem a ele, Paulo, agora você é prisioneiro dos romanos. Ele diz, não, sou prisioneiro do Cristo. E esse sim, tenho os grilhões aos quais eu me aprisiono. E quando Paulo já vai sendo levado para ser julgado em Roma, no lago onde o barco se desloca, ele para na região de Éfesus, onde nós temos pessoas que vêm para poder vê-lo, para poder consolar, se despedir. E aparece uma senhora velhinha, já bem convalescida pela vida, apoiada nos braços de um jovem, aquela senhora Maria de Nazaré, o jovem João, que nós conhecemos como evangelista. E ali se despedem e Maria reconhece que ali sim havia o grande apóstolo que seguia as mensagens do seu filho, o Cristo de Deus. E Paulo, nos últimos instantes depois que é condenado e os seus acusadores, condenam a morte pela decapitação, ele vai ser executado próprio e cruel que vai eliminá-lo, o soldado, sente pena, tem medo. Ele diz, não tenha medo, porque você serve a um senhor temporário e cruel. Eu sirvo a um senhor que nos traz a vida e que nos conclama a amar. Cumpra as tuas ordens, porque eu já cumpri as minhas, combati o bom combate e venci. Paulo é decapitado, não percebe as dores do ato em si, tem a impressão de já estar em outro plano, mas há uma cegueira que prevalece novamente sobre Paulo. E ele sente que passos aproximam-se, é a Nanias novamente que vem. Ele diz, Paulo, cumpristes bem a tua missão, venho abrir-te os olhos para que entres na vida verdadeira. e o grande amigo lhe permite que faça alguns desejos. Ele simplesmente pese que vá ter com alguns cristãos que iam ser executados naquele mesmo dia para lhes estimular a ter força e coragem para passar por aquele momento, porque ele mesmo foi e estava vivo. E rendendo-se aquele ato em solidariedade a outros, apagou-se o eu, o ego, Paulo, e foi dedicar-se ao quê? A humanidade. Ele teve um mérito em um dado momento naquele estado em que se abre no céu claríssima lumidade e ali se apresentam dois seres, três seres no meio Jesus, do lado do coração Abigail e do outro lado Estevam, aquele que ele próprio executou, que o abraçam e o recebem no plano espiritual com as glórias que todo bom trabalhador deve ter depois do bom combate. Que Deus nos abençoe e nos ilumine sempre. Que assim seja. Tchau.